Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Do dia 15 ao dia 18 de março, acontece no Expo Center Norte, no Pavilhão Azul, em São Paulo, a FESPA 2017. Uma das mais importantes feiras de serigrafia, comunicação visual, grandes formatos e impressão digital do mercado. Eu estarei lá no dia 15 e gostaria de te convidar. Nos vemos lá para trocar uma ideia sobre sublimação e tomar um cafezinho juntos. Sucesso para vocês e até mais!